Foi votado durante sessão extraordinária na Câmara Municipal de Rolim de Moura a devolução de um recurso no valor de R$ 567 mil destinado ao asfaltamento urbano, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Nilton Capixaba. A matéria foi aprovada com oito votos favoráveis e dois contras. Rolim de Moura tem pelo menos 50% de ruas e avenidas sem pavimentação asfáltica e o recurso serviria para suprir parte dessa necessidade. Mais de R$ 567 mil era recurso de pavimentação asfáltica de emenda de deputado federal e sendo devolvida. Isso nos entristece. As comissões deliberaram hoje pela manhã pedindo que fosse aberto um processo administrativo e que seja apurado de onde que é a culpa, quem que é o culpado. Porque houve falhas, foi tentado licitar cinco vezes e deu deserto e nenhuma empresa concorreu. Isso nos preocupa que nós temos mais uma matéria de devolução de R$ 938 mil também nesse sentido que era pavimentação asfáltica. O vereador Sérgio, sei que sabe, votou contra a devolução como forma de protesto contra o Executivo Municipal. Eu sempre tenho cobrado das administrações aqui na Câmara que façam o plano de meta. O plano de meta é lá em Brasília. É procurar senadores, procurar deputados e para que eles façam o plano de meta para que não devolva os recursos. E isso tem acontecido, não só na administração do Luizão, em várias administrações do município tem acontecido. Então eu votei contra e todas as matérias que vêm na Câmara de devolução de recursos, eu voto contra. Porque é difícil para arrumar o recurso. E quando arrumo ainda é perder. Todas as licitações abertas pela Prefeitura para a contratação de uma empresa que realizaria o serviço deram desertas. Segundo o vice-presidente do Observatório Social, faltou gestão do ex-prefeito César Cassol. Com bastante tristeza, a gente vê a situação do país como está e essa dificuldade com o dinheiro. O governo federal alegando que não tem dinheiro. E quando você tem uma emenda de 500 mil reais, que era para construção de asfalto em nosso município, o dinheiro é devolvido. É evidente que é um dinheiro lá de 2013, é preciso que a gente diga responsabilidade do prefeito César Cassol e do vice-prefeito Luizão do Trento, naquela época à frente da Prefeitura, ali os dois, e que o recurso está sendo devolvido mais uma vez. Uma pena também que não possa ser responsabilizado também os gestores por uma situação como essa. O prefeito Luiz Ademir Choque explica o que aconteceu para que o recurso tivesse que ser devolvido. O que aconteceu? O projeto foi mal concebido, ele foi mal feito, foi feito errado. E na tentativa de licitação, não houve ninguém, nenhuma empresa se habilitou para fazer esse asfalto. Tem uma obra que você vai gastar 550 mil para fazer ela e dá 5 anos de garantia, vai receber 500 mil reais por ela, ninguém vai pegar essa obra. Então, uma obra inviável, da maneira que foi feito o projeto. Até a Câmara Municipal nos solicitou que fosse apurado os fatos e ver o porquê que foi feito errado. Se foi a empresa de projetos, se foi algum engenheiro, quem foi que errou nesse projeto para que a Prefeitura dê uma explicação à Câmara. E nós vamos explicar, a Câmara é a sociedade. Então, tem uma equipe trabalhando para apurar os fatos e ver o que aconteceu, onde foi que ocorreu o erro e o porquê que estamos devolvendo o dinheiro. Mas, a princípio, eu já posso dizer, é concepção do projeto, projeto feito errado.